Às vezes nós questionamos, mas Deus trabalha sempre na hora certa em teu favor. Quando Ele está em silêncio, Ele está trabalhando em teu favor. Pode ter certeza disso. Escute, às vezes nós questionamos, ah, está me faltando isso, me faltando aquilo, estou precisando disso. Meu Deus, eu estou precisando daquilo. Às vezes nós só olhamos aquilo que está faltando. E muitas vezes esquecemos de agradecer por aquilo que nós já temos. Deus já nos abençoou muitíssimo. Ele já te abençoou com a sua salvação, Ele já te resgatou, Ele já te perdoou, Ele já te levantou. Ele tem te usado na terra, Ele tem preservado a sua vida, Ele tem cuidado da tua casa, Ele tem cuidado dos teus filhos. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado dos teus sonhos. Ele tem realmente cuidado de tudo aquilo que você tem entregado nas mãos dEle. Agora, o trabalhar de Deus é dentro do cairóis dEle, é dentro do tempo dEle. A resposta de Deus para nós sempre é dentro do cairóis de Deus, do tempo de Deus. No momento certo, a resposta chega, o milagre chega, a bênção chega. Agora, escute, a gente, como eu já disse, às vezes fica destacando aquilo que nós temos falta. Mas, lembre-se daquilo que Deus já lhe entregou, daquilo que Deus já fez. Então, tenha o coração grato, Deus já realizou grandes coisas na tua vida. A salvação é a maior delas. E neste momento, Deus fala ao teu coração, Ele já fez muitas coisas e vai fazer muito mais. Em nome do Senhor Jesus, alegra o teu coração, talvez você está angustiado, tristone, preocupado. Com aquilo que muitas vezes você está querendo receber, fica tranquilo. Vai chegar na hora certa, vai chegar na hora certa. O milagre chegará no momento em que você menos esperar, você será contemplado com o milagre de Deus. Amém? Forte abraço, Deus te abençoe, Deus fortaleça a sua fé, em nome de Jesus.